Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As regras para o saque do FGTS. Mais de um milhão de turistas visitaram o Pará em 2016. Período de chuvas e queda de árvores em Belém. O ensaio das crias do Curvo Velho para desfilar na avenida. E na entrevista de hoje vamos falar sobre contratos de eventos. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro. Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do saque do FGTS. O governo estipulou as regras para a retirada do dinheiro das contas inativas. Cerca de 10 bilhões de pessoas poderão fazer um uso do FGTS. Veja agora quem tem direito e como o trabalhador pode ter acesso a esse benefício. A regra sempre foi a seguinte. Só pode sacar o FGTS o trabalhador demitido sem justa causa. Se uma pessoa pedir demissão ou perder o emprego por justa causa, o fundo de garantia fica guardado em uma conta inativa da Caixa Econômica Federal. Para movimentar a economia, o governo resolveu permitir o saque do FGTS de contas inativas. Cerca de 10 milhões de pessoas poderão fazer os saques. A estimativa é que 30 bilhões de reais circulem no mercado. A Caixa Econômica deve divulgar o cronograma de saques na próxima semana. E a expectativa é que o dinheiro comece a ser liberado a partir de março. Terá direito a sacar o dinheiro o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. Uma pessoa pode ter mais de uma conta inativa. Não poderá retirar o dinheiro quem pediu demissão ou foi desligado por justa causa a partir do dia 1º de janeiro do ano passado. Nesse caso, vale a regra antiga. A pessoa só poderá sacar o dinheiro da conta inativa depois de 3 anos desempregada ou sem recolher o FGTS. A consulta ao saldo pode ser feita pela internet com uma senha, pelo aplicativo no celular, com o cartão cidadão ou nas agências da Caixa. Mas tem que ter o número do PIS. A Promotoria de Justiça de Tucuruí, Sudeste do Pará, realizou uma reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para discutir uma série de recomendações para a operação das eclusas de Tucuruí. Desde a inauguração, em 2010, as eclusas estão subutilizadas. Elas são necessárias para as embarcações vencerem o desnível do rio entre um lado e outro da hidrelétrica. O DENIT apresentou um projeto orçado em 11 milhões de reais para garantir as reformas que devem ser feitas após a regularização de questões ambientais e a mitigação de impactos da obra, como a distribuição de tanques para pescadores artesanais atingidos pela construção das eclusas. Porém, o Ministério Público entende que a responsabilidade é da Eletronorte, que deverá fazer ajustes na proposta atual, apresentando o projeto de funcionamento das eclusas em cerca de duas semanas. E mudando de assunto, mais de um milhão de turistas visitaram o Pará em 2016. O potencial natural do Estado chamou a atenção dos turistas estrangeiros. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Turismo através do GS Pará. Em 2016, 900 mil turistas nacionais e cerca de 115 mil internacionais foram registrados no Estado, o que gerou mais de 700 milhões de reais para a economia paraense. Os números foram divulgados ontem em coletiva. Houve queda de 8% no fluxo de turistas nacionais. Já para turistas internacionais, houve um aumento de fluxo, com crescimento de 6%. Essa queda que aconteceu, particularmente no fluxo de turistas nacional, porque no internacional nós crescemos, deveu-se fundamentalmente às questões da crise brasileira em relação à economia. O importante que devemos ressaltar é que se caímos no nacional em torno de 8,1%, crescemos no internacional em termos de 6,1%. Então, essa era uma expectativa que no ano de 2015 nós não tínhamos de um decréscimo dessa natureza, mas aconteceu em função de toda essa conjuntura nacional. A Secretaria de Turismo revelou ainda que o Estado recebeu mais de 24 mil turistas oriundos de cruzeiros marítimos que circularam nos rios da Amazônia, o que representa uma queda em relação aos anos anteriores. De acordo com o secretário, o Pará tem um planejamento do turismo como atividade econômica. Esse planejamento vem sendo executado e ganhou força agora com o plano Pará 2030, inclusive, porque a nossa projeção que tinha um universo até 2020 passa a ter agora até 2030 e passa a ser um planejamento de governo e de Estado e de sociedade também. Então, eu diria que a expectativa para que possamos continuar a ter investimento em infraestrutura visando principalmente a acessibilidade e possamos também melhorar a questão da capacitação, que já vem sendo feita. No período de 2012 para cá, capacitamos em torno de 16 mil pessoas através do PEC-TUR, da CETUR e também de quase 30 parceiros que têm trabalhado a capacitação com a visão de competitividade de negócio. Para 2017, o cenário nacional e estadual econômico deve interferir na atividade turística no Pará. Nós estamos projetando quase 5% de queda no número de turistas no Estado em 2017 em todo o ano. É provável que no segundo semestre, até pelo efeito sírio, nós possamos ter um levantamento nesse número aqui no Estado. Vamos torcer de que, na verdade, esses números se revetam no segundo semestre. Agora, para o primeiro semestre, está difícil. Para a representante da Associação Brasileira de Agentes de Viagem no Pará, o potencial turístico do Estado pode ser atrapalhado por alguns fatores. Está faltando o quê? Divulgação mais do Estado do Pará, não só no Brasil, como no exterior. O transporte para o Estado, trazer passageiros para cá, para o Estado do Pará, é muito difícil. Muito difícil porque a companhia aérea em si, ela não colabora com o Norte. Ainda que eu sempre diga a eles que o Norte é quem dá rentabilidade a uma companhia aérea, que é onde eles mais ganham, são em cima dos bilhetes vendidos no Norte do Brasil, porque as distâncias são maiores, então eles têm possibilidade de ganhar mais, não é isso? Ainda assim, não interessa para eles. É uma coisa impressionante. Entre as estratégias apontadas pela Secretaria de Turismo para mudar essa realidade, estão o melhoramento em aeródromo através do Plano Voe Pará, a parceria com os empresários para a realização de cruzeiros marítimos com o destino a Belém e as regiões do Tapajós e Marajó, e a intensificação do trabalho de divulgação da Amazônia como destino turístico. Nós divulgamos no Nazaré Notícias da última sexta-feira que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará concedeu a licença de instalação para a empresa canadense Belo Sum. Na terça-feira, as Defensorias Públicas do Pará e da União acionaram a Justiça pedindo a suspensão da licença de instalação. A empresa foi autorizada a preparar o terreno para exploração de 50 toneladas de ouro em 10 anos no município de Senador José Porfírio, na região do Xingu, durante 12 anos. Os defensores alegam que a SEMAS autorizou a instalação da mineradora sem que fossem apresentados dois planos, o de reassentamento de garimpeiros e ribeirinhos que vivem nas áreas do projeto e a análise dos impactos sobre as comunidades indígenas da região. E agora vamos falar de direitos do consumidor. Janeiro, fevereiro e março são meses tradicionalmente marcados por festas de formaturas. Após anos de estudos, os universitários sonham com a tão aguardada festa. E para tirar dúvidas sobre os contratos polêmicos de eventos, o advogado Paulo Barradas conversa com Mayra Leal. Não é isso, Mayra? É isso mesmo. Na nossa entrevista de hoje, o doutor Paulo Barradas vai falar com a gente sobre os direitos de contratos, de eventos, principalmente de festas de formatura, que é um tema que gera muita polêmica, né? Até porque está envolvido os gostos, os direitos de muita gente. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando suas sugestões de entrevistas, dúvidas e questões através do nosso WhatsApp. Doutor, obrigada por conversar conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Então, para começar, eu tenho uma dúvida aqui do Silvano. O Silvano do bairro da Marambaia está se formando por uma faculdade particular de Belém. E essa faculdade, ela tem um contrato de exclusividade com uma empresa de formatura. Só que quando ele ingressou na faculdade, ele não foi informado desse contrato. E agora a faculdade mudou o local da solenidade para um espaço menor. O Silvano só tem direito a levar cinco convidados. E a empresa também restringiu a questão da fotografia. Não pode entrar equipamentos e fotógrafos profissionais. E a empresa também obriga a todos os formandos a aderir o pacote de fotografia da empresa no valor de 300 reais. O que ele pode fazer? Já que ele tem um irmão que é fotógrafo e faria as fotos dele de graça, né? Pois é, isso é uma questão extremamente problemática. Até porque as pessoas estão num momento de tensão. Um momento de conclusão de curso, de apresentação de TCC. É um dinheiro que se vem guardando ao longo de boa parte do curso. Então, é um sacrifício de longa data, uma responsabilidade muito grande, dinheiro dos outros. E estamos trabalhando com fornecedores. A maior parte deles, fornecedores sérios, honestos, legal. Mas tem gente também oportunista nesse mercado, o que deixa o clima ainda mais tenso, as preocupações maiores. Aí, no caso do Silvano, há um detalhe. Estamos falando da solenidade de colação de grau, onde a empresa, a faculdade, vai conceder o grau superior a ele por força da conclusão de seu curso. Esta cerimônia é da faculdade. A faculdade está concedendo o grau. E aí, ela pode limitar a quantidade de pessoas que vão estar presentes ao evento. Aí, eu vou fazer uma comparação. Quando a gente vai tirar a carteira de habilitação, a gente não pode levar vários convidados para ver a gente recebendo a habilitação lá. Então, a gente está recebendo um grau, é um evento da empresa, da faculdade. E ela escolhe, evidentemente, com quem vai contratar, porque o direito de escolha é do consumidor e o consumidor aí, no caso, é a faculdade. Se for permitido levar fotógrafo, que nesse caso dessa cerimônia é permitido por ser uma cerimônia de caráter público, aí é vedada a limitação de não aceitar outros fotógrafos, como é vedada a obrigatoriedade de comprar o pacote de 300 reais da empresa. Por quê? Porque o evento é de caráter público. Quem está comprando o trabalho da empresa de eventos é a faculdade. Então, entre a empresa e a faculdade existe um contrato. Mas o aluno não pode ser obrigado a aderir a esse contrato. Então, ele pode sim levar o seu fotógrafo e deve, o Silvano, buscar o PROCON para denunciar. Não a empresa de eventos com a qual ele não tem vínculo nenhum. Tem que denunciar a faculdade que está obrigando ele, enquanto consumidor, a não exercer um direito básico seu, que é o direito de escolha. Obrigada, doutor Paulo. Ainda sobre a questão da solenidade, o Clayton, do bairro da Sacramento, também está passando por uma situação parecida. A faculdade dele também tem uma empresa de eventos, a qual ela é relacionada, que é contratada pela faculdade. E essa empresa ofereceu, no dia da solenidade, becas rasgadas em números maiores. Sendo que eles já haviam escolhido anteriormente a beca que eles iriam usar. Ele quer saber se ele pode proceder contra essa empresa por constrangimento. Não, Clayton. Aí, o procedimento não é contra a empresa de eventos. Porque você não tem relação com essa empresa de eventos. O seu procedimento é contra a sua faculdade. Porque a sua faculdade que elegeu o fornecedor errado. E aí se responsabiliza, junto com ele, pela excelência do serviço prestado ou do produto vendido. Então, quando você tem becas rasgadas nos tamanhos errados, é porque a sua faculdade fez a coisa de uma forma errada. Contratou o fornecedor errado, contratou quem não devia. O constrangimento foi criado pela sua faculdade com a qual você tem relacionamento. E é ela que vai arcar com esse dano moral, caso tenha ouvido na prática. E o que ele tem que fazer? É PROCON também? A busca do dano moral não se dá através do PROCON, porque o PROCON é para uniformizar o padrão de atendimento ao consumidor. Então, como o caso é individual, ele sofreu um dano moral que é próprio dele. Isso vai ter que ser mensurado isoladamente dos outros casos. Então, aí, através do Poder Judiciário, busque seu advogado ou a Defensoria Pública ou seu advogado particular. E aí, ajuize uma questão comprovando todos os danos e o sofrimento que lhe foi propiciado por este evento, pela falha no oferecimento desse tipo de material. Tá certo, doutor Paulo. Outra dúvida muito comum aqui que o André tem, o André que é do bairro do Marco, acredito que seja uma dúvida de muita gente, de muita gente que passa por essa etapa de formatura, né? A cobrança da parcela, após a rescisão do contrato, ela pode ser considerada abusiva? E qual é a porcentagem que a pessoa tem que pagar? Se desistir da festa, pode ser cobrado multa? Aí, cada caso vai ser um caso e aí talvez seja o núcleo do problema. Como é que nós vamos fazer a engenharia deste contrato? A minha sugestão, a turma, quando está próximo de se formar, que já tem o dinheiro em caixa, porque já cobrou mensalidade, porque já fez promoções, etc. Ela vai buscar uma empresa que se responsabilize pelo evento. Este contrato tem que ser muito bem trabalhado, muito bem feito. Qual a preocupação da empresa que vai prestar o evento? Eu vou me responsabilizar por oferecer um produto final e metade da turma vai pagar certo, a outra metade vai pagar errado. Quem é que vai fazer essa cobrança? Então, é comum a empresa prestadora de eventos firmar contrato com a comissão de formatura e quem cobra de cada aluno é a própria comissão de formatura. Quando o evento é pensado, ele é pensado para um determinado tamanho, num determinado local, com um determinado número de convidados, com um cardápio pensado de tal forma, e a gente chega no preço em função dessas variáveis. e pelo número de pessoas que vai bancar o evento. Quando o aluno desiste, quando o aluno sai, ah, porque eu não tenho mais dinheiro, ele está quebrando todo o cálculo que foi preparado para o evento. Logo, ele não pode causar prejuízo a terceiros, ele tem que ficar com uma parte. Que parte vai ficar no caixa da turma? Aí vai depender. Cada caso é um caso. Se a turma ainda não firmou o contrato com a empresa, se está só com a turma, é possível que ele receba uma parte maior, porque o impacto da saída dele é menor. Se a turma já fechou o contrato com a empresa, depende do que foi contratado. Por quê? Tem alguns custos que são fixos. Preço de banda é fixo, preço do salão é fixo para aquela quantidade de pessoas, e tem outros custos que são variáveis. Assim, por exemplo, nós sempre sugerimos, os advogados dificilmente são chamados para assessorar as turmas nesse tipo de contrato, mas deveriam, porque eles são fonte de muita discórdia. Então, por exemplo, se cada colando, por hipótese, pode levar 20 convidados, mas um colando não quer mais ir, esses 20 convidados, o ideal é que sejam reabsorvidos pelos outros colandos. Um colando que tem direito a 20 convidados, mas que queira levar 40, pode comprar esses convidados, e assim normaliza o contrato. Assim, o contrato não teve nenhuma alteração, porque continua o evento pensado para a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de comida, bebida, e por aí vai, atrações, etc. Então, cada caso é um caso. O fato é que ninguém pode causar prejuízo. O colando não pode se retirar do contrato e deixar o resto da turma no prejuízo. A empresa prestadora de serviço não pode alterar local, não pode alterar atrações, não pode alterar cardápio, porque vai gerar prejuízo, e se gerar, vai ter que pagar. A turma não pode falhar no pagamento integral junto à empresa, porque a empresa, quando ela assume essa responsabilidade, ela também chama outros fornecedores, que vão depender do pagamento pontual. Então, este caso deve ser tratado com muito carinho, sempre na perspectiva. Quem potencialmente vai gerar prejuízo a terceiros, vai ficar obrigado a indenizar esse prejuízo, e com este raciocínio aí, a gente consegue minimizar. Eu quero lhe dizer que é comum, eu sou professor há mais de uma década, e é comum a gente perceber nas turmas que isto é uma fonte de discórdia, inclusive a maior parte das turmas briga por conta disso, e chega à conclusão que não vai mais haver festa de colação de grau, de formatura. Dias depois, ela se recompõe, respira fundo e faz de novo uma linda festa. A colação de grau é uma festa muito bonita, muito alegre, muito revestida de boas emoções, de grandes sentimentos. É a mudança de passagem, é o ritual de passagem, de mudança de vida. Então, é importante que ela exista, é importante que a sociedade saiba que você está colando grau, e que você, a partir daqui, é um profissional capacitado para atender as demandas da população. Então, esses problemas são comuns, e devem ser ultrapassados de forma inteligente, e sem prejuízo para ninguém. Esse é um assunto que rende muitas questões. Eu tenho a dúvida. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, e a gente não tem como responder todas as perguntas. Mas lembrando que o Dr. Paulo está aqui toda quarta-feira, então, se você tiver outras dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp, ou sugerir outros temas para que ele possa responder aqui no nosso quadro de direitos. Eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, Dr. Paulo. E uma árvore caiu na Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro do Marizal, em Belém, na noite desta terça-feira. O trecho da queda fica entre as ruas Antônio Barreto e Domingos Marreiros. A via foi bloqueada, e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar a árvore do local. Agentes da CEMOB também foram acionados para auxiliar os motoristas e os pedestres que passavam pelo perímetro. E essa não foi a única árvore que caiu ontem em Belém. Durante a tarde, uma mangueira caiu na Avenida Nazaré. O acidente aconteceu na Avenida Nazaré, entre as ruas Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaiuva. O trecho é bastante movimentado em dias de semana, pela proximidade de dois colégios. Felizmente, ninguém ficou ferido. A via ficou interditada para o tráfego, enquanto equipes de trabalho faziam a retirada do vegetal. A Secretaria de Saneamento encaminhou uma equipe para ajudar na retirada de galhos, que ficaram caídos na Avenida. Agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana auxiliaram no trânsito, orientando motoristas e pedestres. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para auxiliar na retirada da árvore. A Avenida foi liberada para o tráfego no início da noite. E vamos então acompanhar a previsão do tempo para alguns municípios da Amazônia nesta quinta-feira. Em Bragança, no nordeste paraense, a previsão é de tempo fechado, com possibilidade de chuva fraca pela parte da tarde. A temperatura mínima varia entre 25 graus e a máxima pode chegar a 29. Em Paragominas, o dia deve ficar nublado, com previsão de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima 31. No município de Sinop, no estado do Mato Grosso, a previsão é de tempo fechado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 27. Agora, uma notícia para os moradores de Rondônia. O Centro de Zoonoses de Jiparaná realiza neste sábado uma campanha de vacinação antirrábica em gatos e cãs da área urbana do município da região central do estado. Mayra Leal tem mais informações. Clarissa devem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de vida. Além dos animais do bairro Novo Horizonte, também devem ser vacinados os animais dos bairros Açaí e Parque Amazonas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Paraná conta com cerca de 25 mil animais domésticos. E a vacinação antirrábica é a única forma de prevenir a raiva. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Participe da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, Emopa precisa de doação de sangue. Banco de Leite da Santa Casa também pede doadoras e o ensaio das crias do Curro Velho para desfilar na avenida. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de cidadania. Recentemente, a Secretaria de Estado de Administração instalou em um shopping da capital um espaço voltado para retirada de documentos. A medida tem sido uma boa opção para quem precisa, porém, de a documentação. São 14 órgãos entre estaduais e federais, com 14 serviços diferentes em um mesmo lugar. Emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho, primeira habilitação e até título de eleitor estão entre os serviços ofertados na unidade. A Estação Cidadania é um órgão que tem dado um retorno muito positivo para a sociedade, pois nesse espaço nós agregamos um conjunto de órgãos, um conjunto de parceiros que estão aqui para atender o cliente em um único local. Então, hoje nós temos 14 órgãos que estão dentro de um único espaço, que é dentro de um shopping, para melhor atender os nossos clientes. Nós temos 14 serviços, 14 órgãos e parceiros. Nós temos, na parte de cima, na parte superior, nós temos o Detrão Bampará. Embaixo, nós temos a Defensoria Pública. Nós temos a emissão da carteira de trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho. Nós temos a Junta Comercial do Estado. Nós temos a COSAMPA, a ARCON, o PROPAS, com o Balcão da Juventude, a CEJUDH, através do PROCON, o TRE, a Polícia Civil. O nosso resultado é bem positivo. Então, nós podemos observar isso através do número de atendimentos. Nós temos um número de atendimentos para mais de 14 mil atendimentos. Grande parte dos atendimentos são realizados por meio de agendamento eletrônico, garantindo, assim, a agilidade necessária para atender ao público. A emissão da carteira de trabalho, por exemplo, pode ser agendada no site da Estação Cidadania.pa.gov.br. Já para tirar a carteira de identidade, o agendamento deve ser feito através do site da Polícia Civil. Para retirada da Carteira Nacional de Habilitação, o atendimento pode ser agendado no site do Detran. Mas se for tirar o título de eleitor ou realizar o recadastramento biométrico, o agendamento deve ser feito pelo site do TRE. Fica mais próximo de casa, né? Com certeza mesmo. Eu estou de folga, aproveitei de vir logo aqui hoje. E o horário também foi esse horário, só deu para vir nesse horário, né? Meio dia. Além da emissão de documentos, a estação oferece também serviços da Defensoria Pública do Estado, do PROCON e da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. Para conferir a lista completa dos serviços ofertados na estação, basta acessar o site do Shopping, localizado na Avenida Centenário. Continuamos no período de chuvas na Amazônia. E este inverno amazônico representa baixa no estoque de sangue do Hemopa. O Hemocentro tem uma demanda de cerca de 400 bolsas diárias de sangue para pacientes em diversos hospitais, mas só registra, em média, 180 doadores por dia. As chuvas deixam a desejar quando o assunto é doação de sangue. Hoje o Hemopa está com 180 doadores por dia e uma demanda de 400 bolsas de sangue diárias. O cálculo não bate porque muita gente deixa de vir quando chove. Nesse período chuvoso, além da falta das pessoas aqui no Hemocentro, são comuns também as viroses. Portanto, a recomendação do Hemopa é que aquela pessoa que ficou doente espere pelo menos 15 dias após a recuperação para vir aqui fazer a sua doação. Outro apelo é também com relação a quem for se vacinar. Afinal de contas, após a vacina, só é possível doar sangue um mês depois. Nós temos dois apelos a fazer. A gente pede para que as pessoas, antes de irem se vacinar, primeiro fazer a doação de sangue para depois fazer a vacina, porque depois que você faz a vacina só pode doar sangue 30 dias depois. Quem for aproveitar o carnaval, antes de sair da cidade, para aproveitar esse carnaval, dê uma passadinha aqui no Hemopa, dê essa parcela de contribuição para que aquelas pessoas que vão estar nos hospitais, dependendo desse gesto, elas estejam também beneficiadas com esse atendimento de saúde. Enquanto uns deixam de vir, Suede se faz presente. Faça a chuva ou sol voluntariado começou há sete anos. Comecei porque é um ato de amor, de consideração pelo próximo e, como hoje eu estou aqui doando, outro dia eu posso estar recebendo também. Então a gente tem que ter essa consciência de estar doando sempre, ajudando sempre. Gratidão de estar ajudando o próximo e é inexplicável, não tem muito. Só doando, só tentando ajudar o próximo que a gente entende isso. Daiane também não teve medo da chuva e nem do processo de doação. Viu que o Hemopa estava com baixa no estoque e deu uma passadinha aqui. Eu vi na internet que estava precisando de doadores, aí eu resolvi doar, doar porque é sempre bom ajudar o próximo. Pode ter coragem, que não dói, não demora e é super simples. Para doar sangue é muito simples e fácil e o melhor de tudo, ajuda quem precisa. Qualquer pessoa que ainda não tenha tido essa experiência de fazer doação, pode vir pela primeira vez. Aqueles que já doaram, retornem para fazer suas doações de repetição, porque a gente trabalha com voluntariado. Então, no momento que tem o voluntário estendendo o braço, nós temos de sangue para dar tranquilidade para o paciente. Você pode fazer sua doação. Aqui no Hemopa Sede, na Cicidelo Corrêa e no nosso posto de coleta, que fica no shopping, na BR, também nesse mesmo horário. Basta que você tenha, de fato, solidariedade no coração, venha trazendo seu documento de identidade, deve vir alimentado. Quem fez vacina para febre amarela e vacina para gripe, só pode um mês depois. Aqui você vai passar por quatro etapas e dentro dessas quatro etapas está a etapa da doação, que você vai doar uma média de 450 mililitros, que é o que é adequado realmente pelo Ministério da Saúde. E sairá daqui do Hemopa bem consciente de que você pode colaborar de certo para salvar uma vida que você não sabe de quem, mas que com certeza tem alguém precisando desse seu gesto. Outro pedido de doações vem do Banco de Leite da Santa Casa. São atendidos por dia cerca de 150 bebês que estão internados no hospital. Mas nesta época, a quantidade de doações diminui. Os bebês contam com a solidariedade de outras mães. O Banco de Leite da Santa Casa atende cerca de 150 bebês que estão sob cuidados na UTI neonatal do hospital. A maioria são recém-nascidos prematuros ou que tiveram que passar por alguma intervenção cirúrgica e ainda não têm autonomia para mamar no seio materno. Em média, nós distribuímos de 6 a 10 litros de acordo com a coleta, de acordo com a entrada das mães do Banco de Leite para retirar os seus bebês e de acordo com a necessidade do bebê. Hoje, o banco é mantido pela colaboração de 172 mães cadastradas como doadoras. Um número baixo se comparado à demanda. Nessa época do ano, então, muitos são os fatores que comprometem essa doação. No período de final de ano, as mães se afastam pelas festas de final do ano, as férias das crianças. Elas procuram viajar. E daí nós procuramos mobilizar com o corpo a corpo, com as campanhas, conversando com cada mãe que entra aqui para ver o seu bebê, para que ela faça essa estimulação na mama e para que ela tenha o leite para ofertar, para que a gente possa manter ou melhorar essa distribuição de leite para as crianças. Qualquer mulher que esteja amamentando pode ser uma doadora. Para mais informações, as mães devem entrar em contato com a Santa Casa pelo número 0800 727 257. A população não lactante também pode colaborar com o trabalho, doando potes de vidro com tampa plástica, que serão utilizados para tratamento e coleta do leite. Agora o assunto é a educação. O Ministério Público do Parais pediu uma recomendação aos proprietários e gestores de escolas privadas de Belém para que os peçam o histórico e a documentação de transferência dos estudantes, independente da inadimplência em relação ao contrato de prestação de serviço educacional. Segundo o Ministério Público, a decisão foi tomada após o órgão receber uma grande quantidade de reclamações contra escolas particulares da capital paraense que estariam retendo a documentação escolar de seus ex-alunos com o objetivo de obrigar os responsáveis à quitação de dívidas pendentes. O FIES abriu inscrições ontem. Nesta edição serão ofertados mais de 150 mil financiamentos. As inscrições acontecem até o dia 10. O resultado será divulgado no dia 13 de fevereiro. Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o site do programa fiéisseleção.mec.gov.br. Neste semestre, o governo reduziu o teto do financiamento aos estudantes. O limite mensal do FIES passou de R$ 7 mil para R$ 5 mil. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. O candidato deve ter renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa. Para participar, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem e não ter zerado a redação. Ainda sobre educação, após o encerramento, no dia 3 de fevereiro, do primeiro prazo para efetivação de matrícula de novos alunos da rede estadual de ensino em Macapá, mais de 4 mil responsáveis deixaram de confirmar presença nas vagas pretendidas no processo online de pré-matrícula. Mayra Leal tem mais informações. Clarice, os responsáveis estiveram do dia 31 de janeiro até o dia 3 de fevereiro para levarem a documentação exigida na escola para a qual o estudante foi selecionado. Porém, muita gente esqueceu de fazer essa etapa da seleção e acabou perdendo a sua vaga, que foi disponibilizada novamente pela internet. Agora, para conseguir novamente a vaga, a pessoa tem que fazer a inscrição online entre os dias 13 a 17 de fevereiro. E caso for selecionado, deverá fazer a matrícula entre os dias 14 ao dia 20 de fevereiro de forma presencial, levando a documentação exigida até a escola para a qual for selecionada. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. A Secretaria de Saúde Pública do Pará divulgou os dados do novo informe epidemiológico de 2017. Os números apontam que houve uma redução de 73% da quantidade de casos de dengue no Estado em relação ao mesmo período de 2016, que registrou quase 800 confirmações. Atualmente, são 212 casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Por outro lado, o número de casos de febre chikungunya subiu de janeiro até o momento. O número de doentes aumentou de 2 para 64 casos. E para debater ações de contenção ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde Pública do Pará reuniu prefeitos e secretários de saúde em Belém. O encontro teve o objetivo de elaborar ações estratégicas e integradas contra o Aedes aegypti. A reunião alertou e informou sobre os sintomas, consequências e formas de prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito. Entre as medidas que serão adotadas pela Secretaria de Saúde do Estado está a implantação da sala de situação, em parceria com o Exército Brasileiro, na qual serão desenvolvidas ações de combate ao mosquito e de conscientização da população. A CESPA também apresentou estatísticas sobre as doenças no primeiro mês de 2017. De acordo com a Secretaria, somente em janeiro, o Pará apresentou 86 casos confirmados de dengue, um de zika e dois de febre chikungunya. No próximo domingo, dia 12, a partir de 8 da manhã, será realizada a 11ª edição da Feira de Troca e Venda de Livros Usados da Praça da República, no centro de Belém. O evento é inspirado em movimentos de outras capitais do Brasil. A feira ocorre bimestralmente entre o Teatro Valdemar Henrique e o Coreto da Praça. Para participar, basta chegar com seus livros e sua lona para acomodá-los. A organização do evento não cobra nada para a participação, apenas pede uma contribuição de qualquer valor para o pagamento dos custos de realização e a divulgação do evento. E já é carnaval no bairro do Telégrafo. A escola de samba Crias do Curru Velho está se preparando para o tradicional desfile. Confira o ensaio das crianças que formam a bateria da escola e o trabalho dos funcionários e voluntários que trabalham na produção do desfile. Não são só as crianças que dão o brilho do desfile da escola de samba Crias do Curru Velho. Todos participam na produção. Os pais das crias também entram na festa. Ao lado dos funcionários do espaço, eles ajudam a confeccionar as fantasias e toda a decoração do baile infantil que marca a chegada do desfile. Isopor, tinta, tecidos e materiais reaproveitados, como embalagens e papéis, ganham identidade ao serem transformados em arte. As fantasias celebram a fauna e a flora amazônica. Enquanto isso, os ensaios não param. Cerca de 180 crianças e adolescentes fazem parte da bateria da escola de samba. Nas oficinas, o contato com os instrumentos de percussão aproxima a comunidade da arte musical. O desfile será no dia 18 de fevereiro, com concentração às 8 horas da manhã na Praça Brasil. O cortejo percorrerá as ruas dos bairros do Marizal e Telégrafo, até chegar à sede do Curru Velho, onde será realizado o grande baile carnavalesco. Mas quem quiser conferir uma prévia, pode acompanhar o ensaio geral da escola. As crias do Curru Velho desfilarão neste domingo, dia 12, na rua Professor Nelson Ribeiro, a partir das 9 horas da manhã. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí